Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro, você já sabe que você também está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta esse babado e compartilha. Pessoal, me ajuda a desvendar um mistério. Vem cá, vocês acham que no shopping tem pouca ou muita câmera? No meu caso, eu acho que tem é muita. Dificilmente passa algo despercebido dentro de um shopping, contando ainda com os profissionais de segurança. Pois é, vamos falar aí, né gente, da treta, da bagunça, do Lelele que aconteceu com Nanda Mel e o filho dela em um shopping em Rio Preto. Pois é, parece que no sábado teve aí um probleminha quando os dois estavam passeando no shopping. Pois é, a Nanda postou foto do Juliano com o rosto machucado, o Juliano postou também, gente, o óculos dele quebrado e não falaram mais nada, obviamente, né, que a gente pensa logo em uns tabefes ali, né, gente, um pesco-tapa no rapaz. Pois é, a gente pensa nisso. Mas, segundo a Nanda, hoje nos seus stories, ela veio deixar um pequeno texto sobre o que realmente aconteceu ou supostamente teria acontecido. Bom, gente, olho roxo, hum, é uma queda estranho, não é mesmo? Pois é, olha o texto que a Nanda deixou lá no Instagram. Por conta de dois seguranças que foram irresponsáveis e trancaram a gente dentro do shopping de São José de Rio Preto, meu filho caiu de oito metros de altura e se arrebentou no chão, fraturou a perna, ficou com marcas no rosto. Fica a minha indignação apenas. E marcou o arroba ali, né, do Juliano embaixo. Gente, mas que história mais sem peça e em cabeça? Como que esse rapaz caiu de uma altura de oito metros? Como que os seguranças do shopping não viram que ele ou eles, né, estavam dentro do shopping, né, ali na hora de fechar? Ai, gente, essa história não bate muito, não. Uma história muito estranha, tá faltando pedaços aí dessa história. Algo mais pode ter acontecido e se é que aconteceu realmente isso, né? O Nanda, minha filha, explica isso direito. Já que colocou a fofoca no ar, coloca a fofoca toda, completinha, pra gente passar aqui na informação e vocês não ficarem como mentirosos, porque tá estranho, esse olho do seu filho tá estranho, isso não parece uma queda, parece mesmo em alguns murros que ele levou e por aí vai, né? É, explica direito, Nanda, colocou no ar, minha filha, agora conta tudo. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês, gente. O que pode ter acontecido nessa situação? Foi realmente uma queda? Foi realmente, ali, né, quem sabe, uma luta de karatê que ele tenha tido com outras pessoas? Gente, eu tô rindo aqui porque realmente não faz sentido essa história que a Nanda contou. Mas eu quero saber mesmo, é a opinião de vocês, gente, é a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu de novo na vida desses dois que só estão metidos em uma confusão atrás da outra? Até o próximo vídeo.